No tag de volta galera, vamos pra uma bomba de hoje, como vocês sabem, Renato Portaluppi aí, renovou o seu contrato e já lançou uma nova lista de alguns nomes, bons nomes, porque o Renato sabe que não dá pra montar time mediano, né, o Grêmio precisa de uma reformulação de um elenco forte. E um dos nomes que estariam nesta lista é de nada mais, nada menos que ele, Gabigol, exatamente isso gurizada, Gabigol poderia ser este nome, um dos nomes que estão na lista do Renato, mas peraí, Gabigol é caro, sim, a gente sabe que é caro, mas o Grêmio tava aí, o Guerra tava tentando o Soares, o Grêmio vai trazer pelo menos uns 3 jogadores de nome, de peso no mercado, o Gabigol aí que... Termina o seu contrato no final deste ano, Gabigol que tem algumas, né, querendo ou não, tem uma parte da torcida do Flamengo, que não é muito difícil, né, mas tem uma parte da torcida do Flamengo aí que acaba não gostando do Gabigol, acha que agora tem o Pedro, o Gabigol não é necessário, é caro, é isso, é aquilo, então o Gabigol já tem conversas com outros clubes E um deles pode ser o Grêmio Uma fonte me trouxe hoje que esteve conversando com o Gabigol e falou de alguns clubes que ele já está conversando e um deles é o próprio Grêmio, que ele tem muito carinho aí pelo Renato, ele se dá bem com o Renato, é uma resenha e tudo mais, a gente sabe como é que eles são, né, tem até os vídeos de bastidores deles aí em 2020 aí, 2020, é? E... 2021, 2020, 2021 E a gente sabe como é que eles são, bem próximos, bem amigos, e eles poderiam trabalhar juntos novamente, e por isso o Renato pediu o nome dele, e o Gabigol, como tem um bom carinho, um bom entrosamento aí com o Renato, começou a pensar nessa possibilidade Gabigol que poderia até se reconciliar, né, com a torcida do Grêmio, depois das provocações do 5 e coisa do tipo Ele poderia vir e mostrar o seu futebol aqui no Grêmio É um centroavante Que é um... de uma posição, né, é um jogador de uma posição que o Grêmio precisa, que é centroavante Com certeza Cara, eu não tenho dúvidas Que encaixaria perfeitamente no time do Grêmio É um jogador que é decisivo Não pipoca, a gente sabe disso A gente sabe disso É caro, é caro O Grêmio vai conseguir investidor O Grêmio vai conseguir... não sei Não tenho mais informações, não sei nem como... qual vai ser a proposta do Grêmio Mas a informação que me chega é que Gabigol seria um dos nomes na lista Não tem proposta oficial ainda Mas que poderia ser um dos nomes, tá Então fiquem atentos se vocês virem o nome de Gabigol aí Não será surpresa pra vocês Beleza? Em breve eu trago mais informações Eu vou lançar um outro vídeo Mais tardar Com mais informações aí de reforços do Grêmio E de mais detalhes Desta... Desse... Desse... Desse possível reforço do Grêmio Que é a do Gabigol Vou trazer mais detalhes Mas num vídeo mais tardar Então já deixa o like Ativa o sininho Pra vocês não perderem o próximo vídeo E me segue no Instagram É arroba MarlonNTG Tamo junto, gurizada Aquele forte abraço Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui